Os policiais da 38ª Delegacia de Polícia de Vicente Pires prenderam em flagrante um homem de 21 anos por tráfico de drogas. Ele já era investigado pela polícia há cerca de 30 dias. Os policiais receberam, por meio de denúncia anônima, informando que ele ia fazer entrega de drogas lá no Tagua Parque. Os policiais foram até lá e conseguiram localizar esse traficante. Com ele, foram encontrados duas porções de maconha, além de R$ 180,00 em dinheiro. Ele confessou que ia vender essas drogas e que também entrou no mundo do crime porque está desempregado, Brunoso. Ele pode pegar até 15 anos de prisão. Ele segue detido na carceragem da Polícia Civil.